Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins com mais uma novidade para vocês. Pessoal, vocês que acompanham o nosso trabalho sabem que a gente está fazendo bastante vídeo aí mostrando algumas plantas importadas que chegaram, tá? E a planta da vez agora é a Sweet Summer Morning, tá? Planta muito bonita, com certeza aí foi a planta que vocês mais aguardaram para poder colocar no site. Até peço desculpas por ela não estar no site antes, tá? Porque como chegou muita coisa, muita coisa mesmo, demorou um tempo aí para a gente conseguir catalogar tudo, tá pessoal? Então foi por isso que a planta ainda não estava no site. Olha como elas estão bonitas demais, tá? E temos algumas unidades com haste, tá pessoal? Não são muitas, tá? As outras que eu mostrei para vocês antes tinham bastante até com haste. Dessa temos algumas com haste, tá? Então se você puder dar um pulinho aqui na nossa loja, sábado agora e domingo agora, tá? A loja estará aberta, tá bom pessoal? Sábado do meio-dia às quatro da tarde e domingo também, meio-dia às quatro da tarde. Dá um pulinho aqui e busca a sua linda Sweet Summer Morning. Deixa eu ver qual que é o gênero dela aqui, acho que é uma burrajara, pessoal. Olha aí, planta rara, hein? É uma burrajara, uma planta aí que não é comum. Sweet Summer Morning, uma das mais bonitas que nós trouxemos aí desse lote de plantas importadas. Interessou? Quer comprar pela internet? Também dá. É só acessar comprarorquideas.com.br ou se preferir, clica no link que está aqui abaixo do vídeo, onde você vai conferir essa e várias outras novidades também, tá pessoal? Só lembrando que para quem quiser vir buscar aqui na loja, nesse sábado e domingo agora, estamos em Itaquera, São Paulo, Avenida Jacupêssego, número 1999, pertinho aqui da estação Dom Bosco da CPTM, da linha laranja Expresso Leste. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho. Se porventura você for vir de carro e não encontrar o endereço, contate-nos pelo WhatsApp que eu mando a localização para vocês colocarem no GPS certinho, tá bom? WhatsApp, para quem ainda não notou, 11 9 40 10 15 72. Tá ok, pessoal? Brigadão e até logo!